Biconix va-ser vive por um código simples. O que Marie Currie faria? Se a NASA lhe oferecesse a liderança em um projeto de neuroengenharia, um sonho literal tornado realidade, Marie aceitaria sem hesitação. Do, mas a mãe da física moderna nunca teve que coliderar com Levy Ward. Love on the Brain é uma leitura viciante, adorável e digna de desmaio. Peguei tudo o que eu amava em The Love Hipoteses, personagens nerds e relacionáveis, um cenário Stein, romance fofo e ótimas brincadeiras, e acrescentou ainda mais. Seguimos B, o neurocientista que trabalhará com a NASA em um novo projeto, Bling. Eu tenho que admitir, eu realmente amei todos os aspectos científicos deste livro ainda mais do que o normal. Porque Bling lida com estimulação magnética transcraniana, algo que eu mesmo passei e nunca vi mencionado em nenhum outro lugar. Eu poderia ter enviado muitos textos muito animados sempre que surgiu, inimigos para amantes e amigos para amantes encontram-se temas Você Tem Correio, misturado em segundas chances com tantas referências inteligentes e neiras que me fizeram rir pelo menos cem vezes. Eart Brockenby, que foi criada por diferentes parentes, saltou de um membro da família para outro, viveu em uma dúzia de países. É tão normal que ela queira uma vida segura e estável que possa criar raízes. Ela é o oposto de sua irmã Reiki, que viaja pelo mundo, experimentando diferentes estilos de vida. E Bi pensou que finalmente encontrou o amor de sua vida. Tim pode ser o único com quem ela pode viver feliz para sempre. Mas ela descobre que ele está tendo um caso com sua melhor amiga. Claro, Levi é atraente de um jeito alto, escuro, e com olhos penetrantes. Mas Levi deixou seus sentimentos em relação a Bi muito claros na pós-graduação. Arquinimigos funcionam melhor em suas próprias galáxias, muito, muito distantes. Mas quando seu equipamento começa a desaparecer e os funcionários a ignoram, Bi pode jurar que vê Levi se tornando um aliado, apoiando suas jogadas. Apoiando suas ideias, devorando-a com aqueles olhos. As possibilidades fazem todos os seus neurônios dispararem.